Bem, olá a todos, o meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasile Geeks e hoje eu vou mostrar para vocês o unboxing do notebook Asus VivoBook. Como vocês podem ver, ele ainda está embalado, esse produto foi comprado no Extra e chegou muito rápido. Depois de aprovado, ele estava dizendo, estava constando que ia chegar em até 9 dias e chegou em apenas 3. Vamos abrir aqui a embalagem. Como vocês viram, ela estava lacrada. A embalagem é bem pequena. Já vi tablet e recentemente o teclado da Microsoft que são maiores, tem embalagem maior que esse notebook. Então, ele está com o plástico bolha. Aqui está a caixa. Bem, como vocês podem ver, é uma caixa simples. Aqui tem um selo Eco Box, porque ela utiliza componentes reciclados na caixa. É a mesma caixa que eu já vi em reviews internacionais. Está devidamente lacrada. não teve o lacre rompido. Vamos tirar aqui o lacre dela. Essa versão é a de 11.6 polegadas. aqui já tem o notebook devidamente embalado. Vou deixar aqui do lado por enquanto. Aqui temos o manual, também feito em material reciclado. Mais um boleto, mais um pequeno certificado e uma flanelinha. E aqui o carregador. Bom, não veio muita coisa não. É um kit bem básico mesmo. É só o notebook. Basicamente o notebook, fonte e uma flanela. A fonte eu achei bem interessante. Vamos ver se na versão brasileira era assim também. Já vi que é. Como vocês podem ver, a fonte parece até de um smartphone, de um celular. Uma fonte bem portátil. É quase o tamanho da fonte dos Galaxy Tabs. O cabo é bastante comprido. Vamos ver aqui a amperagem dela. A amperagem de saída. A saída é 19 volts. 1,75 amperes. Bem, aqui está o notebook. Vamos tirar ele aqui do plástico para dar uma olhada. Eu achei ele muito bonito. Ele tem duas cores aqui que vocês podem ver na tampa. A parte traseira dele é em plástico. Tem parafusos para você soltar. Então, é possível que você tenha acesso à memória ao disco rígido. A parte, essa parte de cima é feita em alumínio. Vamos abri-lo aqui. Aqui também em alumínio. alumínio escovado. Não sei se vocês conseguem perceber. O teclado dele tem um cedilha. Padrão ABNT. E o grande diferencial desse equipamento. A tela é touchscreen. Então, ele tem algumas características que lembram os ultrabooks. Porém, ele não é um ultrabook. Ele é um notebook. Mas, o que ele tem de bacana, que a maioria dos ultrabooks não tem, é justamente a tela touchscreen. que permite até dez toques mutâneos. Ele não está carregado. Ah, uma coisa que eu não sei se vocês perceberam. A bateria dele aqui, ela é selada. Eu acredito que seja possível acesso, tirando a tampa. Mas ela não é encaixada como em outros notebooks. Bom, dando mais uma olhada nele aqui. Olhando aqui a lateral direita dele. Vemos a saída para o cartão SD. Aqui uma saída para fone de ouvido e também entrada de microfone. uma saída unificada. Aqui um conector USB 2.0. E a saída VGA. Aqui vocês tem uma ideia da espessura dele. Ele não chega a ter a espessura de um ultrabook. mas é bastante fino e leve também. Aqui do outro lado, temos a saída para rede cabeada, rede LAN. Como vocês podem ver, você vai conectar o cabo. Tem uma molinha que faz abertura aqui para poder encaixar. Aqui o conector de força. Aqui a saída HDMI. Uma porta USB 3.0. Bacana isso aqui. Uma segunda porta USB 2.0. Ou seja, ele tem três portas USB. E o conector para o cadeado Kingston. Aqui na frente tem... Vou abrir um pouquinho aqui. Tem os LEDs de energia, bateria, de HD, de rede Wi-Fi e do Caps Lock. Vocês podem ver Garantia Brasil. A distribuição é brasileira. Ele também tem aqui os alto-falantes da Sonic Master. Que eu já vi na internet que são superiores à média que a gente vê por aí. Processador Core i3 de terceira geração. Ele vem com 4 GB de RAM, 500 GB de HD, HD comum. Esse é um upgrade que eu acho que é bacana de fazer no futuro trocar HD comum por um HD SSD. Acho que nesse equipamento vai andar muito bem. Aqui o teclado é no padrão chiclete. Infelizmente uma coisa que eu gostaria muito que ele não tem é retroiluminação, né? Esse é iluminado, é uma coisa que eu sinto muita falta. Mas ainda não será dessa vez que eu vou ter um notebook assim. Mas a outra intenção que era a tela com o touch screen, essa meta eu já consegui realizar. Aqui o touchpad, como vocês podem ver, ele é muito grande, tá? Ele tem um tamanho bem grande. Aqui as teclas, vocês podem ouvir pelo barulho que elas tem um toque, né? Direito e esquerdo. E elas permitem os multigestos do Windows 8. Que é você clicar com os dois dedos e rola a tela para um lado e para o outro. Apesar que não vai ter muita função, já que é possível você fazer isso diretamente na tela. Bem, esse aqui é o primeiro boot dele. Ele está pedindo para escolher a linguagem. Ele usou o Windows 8. Então eu vou escolher aqui o português do Brasil. Vocês viram aqui que já selecionei diretamente na tela e não pelo mouse. O mouse, como vocês podem ver, funciona certinho, tudo bonitinho. Porém eu vou usar ele aqui diretamente na tela. A única desvantagem de uma tela touch screen é aquela história de ficar cheio de marca de dedo, né? Então aqui eu vou colocar o e-mail. Tá vendo? Eu posso fazer tudo diretamente na tela. Ou no teclado. Então tá aqui a configuração inicial. Essa é a primeira configuração dele. Então você escolhe a rede que você quer. Acho bacana essa interação que dá para você fazer usando o teclado, o mouse e o toque na tela. Que dependendo da situação, é mais fácil você já tocar diretamente na tela para você acessar o equipamento. Então aqui eu vou comparar só para vocês terem uma ideia de tamanho. Ele possui uma tela de 11.6 polegadas. Aqui do lado temos aqui um delvostro de 14 polegadas. Então, vamos ver se é possível colocar um ao lado do outro. Colocar aqui o dedos um pouquinho um pouco na frente. E o rosto atrás. Então aqui você já tem uma noção de tamanho entre os dois. Bem pessoal, uns 5 minutos após o último corte, finalmente o Windows está pronto. Como vocês podem ver, a tela touch screen funciona perfeitamente. Inclusive os gestos de zoom em pinça. Muito bacana isso. Realmente uma desconfiança minha. Hoje é confirmada de que o Windows 8 só fica realmente bacana numa tela touch screen. E como não tem jeito, o Windows 8 veio para ficar. Independente de quem gosta ou não. Apesar do Windows 7 ser maravilhoso. Agora a realidade é essa. E como é o comportamento usando o desktop. O teclado é muito bom. Legal, é possível você redimensionar. Deixa eu ver se dá para arrastar a janela também. Apesar de não ser o ideal pelo tamanho dos botões, que são tanto pequenos, é possível controlar bem. Você viu aqui, eu queria restaurar a tela e eu minimizei. Porque o que acontece, os botões continuam pequenos. E o meu dedo é enorme, então é difícil você ter um toque preciso. Vocês viram que novamente eu minimizei a tela sendo que eu queria restaurá-la. Mas realmente aqui eu acho que vai ajudar. Eu acho que auxilia, mas ainda é legal você usar o teclado. Agora que nem quando você está no iniciar, os gestos que você faz. Deslizando o dedo, isso aqui é bem prático. Isso aqui no Windows 8 para você fazer com o mouse é horrível. Principalmente se você tem monitores de duas telas. Você tem que ir no canto e você tem que tentar acertar aqui. Para poder fazer aqui não. O legal é que você só desliza e já está tudo certinho. Uma coisa que vocês devem ter reparado é que o relógio só aparece quando você faz esse gesto na tela inicial. Aqui ele não tem um relógio, então você tem que chegar e deslizar para você poder ver. O desktop continua tudo igual. O relógio aqui no canto, os ícones. Ele, creio eu que esteja sem um antivírus. Ou está com algum... Ele está sem um antivírus. Então a primeira coisa a fazer é instalar o antivírus o mais breve possível. Ele não tinha aberto a página ainda. Mas isso aqui é bastante legal. Então ao invés de você usar o mouse para deslizar na tela, você usa os dedos na própria tela. Você pode fazer o Pint to Zoom, o Tap to Zoom. Você pode clicar diretamente no link. Está vendo? Ele vai carregar belezinha. Está vendo? Ele vai carregar belezinha. E, simplesmente, na tela do menu iniciar e não funciona. Aliás, perdão. Na tela do desktop, esse recurso aqui não funciona. E o legal é que aqui, que eu mostrei para vocês agora. Se eu pegar, puxar e voltar, ele mostra o gerenciador de tarefas. A multitarefa aqui. Então aqui tem o aplicativo de pessoas e o desktop. Então, se eu pego aqui, eu já puxo diretamente o último aplicativo que eu abri. E se eu volto, ele vai abrir tudo isso aqui. Lembrando que só funciona aqui no menu iniciar ou nos apps que ocupam tela cheia, que são os apps que estão nessa tela aqui. Esses que não são executados no modo legado que o pessoal fala, que é o modo no desktop que vocês já estão acostumados a ver. Então, vou pegar um exemplo aqui. Vou puxar esse aplicativo. Está aqui. Então, eu quero puxar o desktop. Está aqui. Eu posso chegar. Vamos selecionar entre ele e o menu iniciar. Eu posso chegar aqui, jogar ele em um trecho da tela também. Vocês viram aqui. Eu posso pegar, aumentar o tamanho da tela para usar ele em segundo plano ou diminuir. Isso aqui é legal. E se eu quiser voltar a tela cheia, volto para cá. Pode jogar aqui do outro lado. Então, esses gestos são legais de se usar quando você tem um equipamento touch screen. Também é possível você fazer isso, que eu vou entrar aqui no menu iniciar, usando o touchpad. Dois gestos fazem ele rolar a tela. Vocês estão vendo aqui. Com dois dedos, ele rola a tela. Apesar de ser um bom quebra galho, não é a mesma coisa que você usar os próprios dedos na tela. A interface do Windows 8, realmente ela pede uma tela touch screen. Ela pede que você toque na tela para poder selecionar o aplicativo. para poder selecionar o aplicativo. Bom pessoal, é isso aí. Esse unboxing foi até se estendeu bastante. Eu acho que não tinha outra forma de mostrar as características do VivoBook sem usar um pouquinho o Windows 8. E é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Abraço a todos. E até a próxima.